A gente quer falar de solidariedade. O povo joanvilense se uniu, meia tonelada de alimentos, produtos de limpeza, de higiene, foram arrecadados. E essas doações serão destinadas para as famílias atingidas pela enchente que assola Santa Catarina. As arrecadações foram chegando na manhã de hoje, pelo 62º Batalhão de Infantaria. E se uniram ao que os bombeiros voluntários e a polícia militar também foram recebendo. Mais de meia tonelada de alimentos, itens de higiene pessoal, também para limpeza, lotaram essa sala na sede dos bombeiros voluntários. Em parceria com a NDTV, a Harmonia Lira e o Coral Infanto Juvenil Arte Maior, realizamos o concerto do Dia do Soldado, onde pudemos arrecadar cerca de meia tonelada de alimentos. Esses alimentos entregamos hoje à Prefeitura de Joinville para que possa ser repassado às famílias atingidas por essas intempéries naturais. Nos últimos dias, os joinvilenses prestaram a solidariedade para ajudar famílias atingidas nas enchentes de Santa Catarina. E o Grupo ND também entrou nessa corrente, divulgando e ajudando a pedir as doações. A Prefeitura do Município, pela Defesa Civil, faz agora a distribuição. A comunidade tem ajudado bastante, estão sensibilizando com os municípios ao redor. Por exemplo, a região de Itaió ainda está com água, então eles estão precisando desse donativo e o Joinvilleense está novamente apoiando essas cidades ao redor. Foi uma parceria entre a Prefeitura, o 62BI, a Polícia Militar e o Bombeiros Voluntários. Então todas as nossas bases, tanto da Polícia, Bombeiros e Exército, estão arrecadando esses donativos e estão centralizando nossos quartéis centrais. O coordenador explicou que as doações ainda podem ser feitas até as 7 horas da noite de hoje e amanhã seguirão para Rio do Sul, Itaió e Laurentino, cidades que estão entre as mais atingidas de Santa Catarina pelas chuvas. Gente, solidariedade é a palavra. Se a gente ao mesmo tempo entra nessa angústia, fica triste com uma situação como essa, onde a gente vê chuva que de repente para, nível de rio que não desce, casas tomadas já pela água há mais de dois, três dias. E um ato como esse, enquanto inclusive nós estávamos ali registrando essa chegada das doações pelo 62º Batalhão de Infantaria, tinha mais pessoas, tá? Que, ah, posso doar também, posso deixar aqui rapidinho minha doação, quero reforçar até as 7 da noite de hoje, nos Bombeiros Voluntários, você pode deixar alguma doação no 17º Batalhão. Mas está tudo ali na Rua Jaguaruna, bem no centro ali, tá? Na sede principal tradicional, sede dos Bombeiros Voluntários, que amanhã todas essas doações estão chegando. Parabenizar a Defesa Civil pela Prefeitura Municipal de Joinville, nós aqui do Grupo ND, quando abraçamos e fizemos questão de abraçar um momento como esse, divulgar, chamar a comunidade a participar e mostrar. A gente está falando de quilos e quilos, caixas e caixas, desde um detergente até um quilo de alimento, que vai ajudar muitas famílias. Só quem já passou, quem está passando uma situação dessa sabe. E quando a gente fala na palavrinha, né, tão dita aí, empatia, é isso? É você tentar se colocar um pouco no lugar e dizer, poxa, eu vou tirar aqui o que eu tenho da minha casa ou vou passar no mercado e deixar a doação. A palavra é obrigado a todos que estão fazendo parte dessa corrente de solidariedade.